bom olá pessoal bem-vindos, sou Dan Robson de Mayanard, já deixa aquela inscrição no canal rapaz se inscreve aqui no canal, aperta o sininho e hoje vou mostrar uma bíbliezinha do hukong rapaz estamos aqui com o nosso hukong tá vendo, nada demais tá, nossa cópia tá lá com um arco boladão mas ele é o ele é matrix presta atenção, apertei o 3, olha lá os inimigos bateram, aperte o 3 lá o que eu vou fazer, vem cá, pode não, olha lá o nosso inimigo nosso acólito está devagarzinho rapaz, e aí acólito, tá difícil pra você? vai tomar, olha só rapaz, o que tá acontecendo comigo, eu tô lento demais, olha só tweet carpado rapaz, o cara deu, olha lá gente, olha só, eu estou aqui, como você vai me atacar não, vou atacar ele, ele tá aqui atrás, não, ele tá pra cá, vou tirar o 3, vou apertar o 3 a gente é um bicho normal, certo, olha lá, porrada, porrada comigo solta aí, nossa queratinos aqui rapaz, tá, batendo tá, bom, como teve autorização, mudanças aí gente, nas milis, então também tem que mudar um pouquinho aqui, o jeito das milizinhas né, olha só, aqui tá beleza, não tô usando nada pra gente, faz atenção aqui ó, tá, soltar o Kong ali, tá, e eu vou apertar o 3, presta atenção ó, olha lá, nossa o Kong também tá forte hein, olha só, o bicho tá batendo ali rapaz, ó, aqui na natureba, na natureba tá, ó, sem nenhuma magia né, assim, a magia do gloom né, beleza, o que eu fiz, eu quis fazer uma uma build, que mesmo sem usar o gloom, ele pudesse ficar vivo, entendeu, batendo, batendo, entendeu, e aí quando você precisar apelar, tá, você vem aqui ó, olha só, os inimigos tão ali, certo, aí nosso, 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 esse arco é show de bola, tá, tá, o arco tá na mão do, ó, vou apertar o 3, pra você ver ó, perdeu 3, bom, o arco tá gente, tá na mão do, do, do dele ali, tá, na nossa cópia, show, deixa eu bater aqui nos inimigos, agora eu pretei o 3, tá, os inimigos são lentos ó, olha lá, os inimigos ó, o que que eu faço, onde eu atiro nele, vai, aqui ó, 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 quem tá matando, quem tá matando agora aí ó, é só o nosso, nossa cópia, tá bom, ó, só mais um minutinho aqui e é o seguinte, esse, essa, essa queratina, que eu vou mostrar pra vocês o build, é uma milizinha, tá, que você vai pegar lá em demos, eu fiz ela de status, porque o que que acontece, eles nervaram um monte de coisa, né, então a gente vai ter que agora usar o mod de facção também, eu não gosto muito de usar o mod de facção, tá, mas, vamos ter que agora apelar, né, vamos ter que fazer umas build 2.0 agora aqui, beleza, ó, bom, então eu quero, se eu vou fazer mais uns minutinhos aqui, pra pegar o acorde aqui ó, ó, vou tirar os direitos aqui, pra vocês verem aqui ó, tira o 3, vou ficar mais suscetível a dano, tá gente, ó, tá, isso vem mais rápido, então ó, tá, vou vir aqui, esconder aqui ó, tá vendo ó, o que que acontece, o 3 ó, quando você tira o 3, o arco que tá na mão do, 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 nossa, nossa cópia, né, do Kong, ó, ele consegue juntar os inimigos, certo, sempre tá o 3 aqui ó, ó, o bicho tá batendo, hein, o bicho tá batendo sozinho ali, ó, ele tá dando a porra, tudo, sabe, não é isso aqui não, agora eu vou pegar o 3 ó, ó, o bicho tá forte, hein, ele sozinho, tá descendo, descendo a porra do segundo ali ó, sozinho, só ele ó, ó lá, só o Kong ó, sozinho ó, no aço, viu, no aço, ó, beleza, ó lá, ele tá arrebentando ali ó, ó lá, sozinho, só o Kong, vou pegar o 3, aí agora eu vou lá, vou dar uma batidinha nos bichos, né, porque minha vida tá caindo, ó lá, ó lá, agora a gente vem aqui ó, 10x, 10x, gostaram aqui ó, hein, apertei o 3 gente, o arco já do, que lá na mão do Kong, já não vai fazer aquela, aquela parte de puxar, mas eu percebi que ele aplica o status, tá, por mais que ele não tá puxando os inimigos, ele aplica o status, tá, e a gente vai sair aqui, continuar aqui batendo ó, e aí tá todo mundo paralisado praticamente ó, olha só, olha só o nosso, tá, olha lá, olha o fuzileiro, olha só, não é não, olha lá, peraí, agora deixa eu, bater aqui, a gente vai vir no acólito, qual que é a minha ideia, tem alguns acólitos que eles tiram nossa energia, então, eu teria que ficar vivo, caso isso aconteça, tá, tá lá em cima, vamos lá, nossa acólito, nossa vítima, aí você, acólito, eu vou te pegar, vai, não, tá aqui também você, esse aqui é o Kong Matrix, olha, ela tirou magia, aí, você vê que tá, escondido, peraí, fiquei brigando com ele, agora tem 3, aí, opa, os 3, ó, ó, 3 de novo, vou botar a nossa cópia, ó, e aí, que apelando, então, vamos lá, que apelar, vamos apelar aqui ó, olha aí, fui imune, olha só que maledito, rapaz, olha só, o que você tá fazendo, olha só, ó, ó, olha, vai ficar imune não, rapaz, ó, tá vendo, por isso que é bom, tem, tipo, a build, tem uma C culpa no B, porque os bichos, esse aqui é pelo, hein, beleza, vamos para a extraçãozinha aqui, e vamos mostrar a build, e qual foi a ideia que eu fiz aqui pra vocês, tá, vamos lá, a extração tá pra cá, eu vou mostrar pra vocês a build, e o bacana, isso aqui, você que quer pegar, ah, os arcanes, né, 30 segundos, 30 segundos, vamos lá, vou tirar aqui de novo, 3, ó, tirar o 3, só tá o nosso Kong ali, ó, ó, lá, sozinha, o Kong tá ali, ó, olha só, ele tá estragando a cara, olha só, olha isso, olha o que o Kong sozinho faz, tá, vai soltar ele, tá gente, mais nada, tô quietinho aqui na minha, só escondido, escondido aqui, ó, só o Kong, ó, tá vendo, ó, eu tirei o 3, ó, agora eu vou fazer, eu perdi o 3, do Gloom, quando eu bater, vai ter vida, aí os bichos que você quer aqui dentro, ó, ficam muito lento, tá vendo, ó, lá, ó, gostaram, né, gostaram da bichinha, né, e a arma tá, 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 se traçalhando, tá vendo, a bichinha, tem algumas alterações na build, também, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, lá, esse bichinho tá fode, rapaz, bom, vou fazer aqui, ó, tá vendo, ó, lembrando, arcanes, da pistola, e a arma pegada de secundária, você encontra aqui no aço, tá, e fode-se esse aço aí precisa bastante, gostei, o Kong ficou legal, tem duas coisas que eu posso fazer aqui, pra mudar, eu vou mostrar primeiro as armas, tá, e por que que eu deixei esse arco pro Kong, por que eu estou usando a Keratinos, e a build dele, fica aqui, você vai gostar, vai gostar, ficou bacaninha aqui, ó, lá, 3 de aço, arcanes, tal, e você fica com a corte no finalzinho ali, tem que pegar uma corte chatinha, tá, bom, primeira coisa que eu vou fazer, gente, vou mostrar aqui a arma pra vocês, a Keratinos, queratinos, essa arma aqui, você compra lá, na, no, em Deimos, com, acho que é o pai que vende, vamos lá, deixa eu ver se é o pai, só pra gente tomar, tá, é, deixa eu ver aqui, só pra tirar a Keratinos, você vê aqui no universo, tá vendo, ó, a gente escolhe aqui, aqui, vamos ver se eu vou descobrir a Keratinos aqui, ó, Keratinos, tá vendo, ó, Keratinos, o legal da Keratinos, gente, ó, ela já é uma arma que já vem pro viral, beleza, direto, pá, assim que você fez ela, já é viral, com isso, a gente consegue usar outros mods também, tá, mas esse é 9, beleza, vai lá em Deimos, você fala com o NPC pai, se eu não me engano, e ele tem lá, por pontos, você vai estar comprando as partes dela, tá, deixa eu ver se eu tenho aqui mais algumas partes dela, deixa eu ver se eu tenho aqui, e mostrar o que que ela usa, você pode usar outras armas também, tá, mas aqui, eu achei legal, ó, o Keratinos, tá vendo, ó, você precisa de duas monópolas e duas lâminas, tá, ó lá, e tem uns minérios aqui, você tá pegando lá em Deimos, tá, gente, ó, beleza, show, tá, eu vou mostrar a build da Keratinos, lembrando, como teve a mudança, e nós vamos ter que apelar, né, então essa aqui é a build que eu fiz pra poder fazer, aí é o que eu tô fazendo agora, gente, infelizmente, eu vou tentar começar a usar os mods de fracção, porque, além de dar bastante dano, você tem, você tem o que, né, você tem a possibilidade de fazer outras builds aqui, tá, então o que eu fiz, ó, Blood Rush, Code to Upload, Gladiate Meet, Weep Hounds, certo, lembrando, o que a gente tem aqui, ó, eu tenho um tóxico aqui, ó, tá vendo, ó, olha lá, apresenta maior eficiência contra inimigos corpos orgânicos, pois defesa escudos, o efeito status tóxico faz com que o alvo afetado, tal, eu percebi que o tóxico, ele mata muito rápido o acólito, então eu preferi deixar um tóxico pra poder, mais, além de tudo isso, né, você tem um, dois, três, quatro, cinco tipos de status, né, o Code to Upload, lá, 80% de dano para armas brancas, para cada tipo de status afetado, tá, então tacamos aqui um tóxico, beleza, joguei um alcance aqui também, e aqui, o que a gente fez aqui, né, ó lá, só isso aqui, ó, dá pra brincar com outras builds, tá, gente, eu deixei aqui, eu também tenho o Riven aqui, mas eu não quis nem colocar o Riven pra não fazer uma mudança aqui, meu Riven tá bom? Tá bom, ó lá, eu até sei que seria melhor ainda, tá vendo, do que aqui, ó, esse aqui me dá dano em culpa corpo, tá, aqui me dá, além do dano em culpa corpo, me dá chance crítica, tá vendo, ó, esse veio bacaninha, mas, só que eu tenho que colocar uma outra forma aqui, não precisaria colocar, não, precisaria, tá, aí que tá, aí não tem, fica complicado colocar outra forma aqui, mas vou deixar assim, Riven tá, acho que tá batendo legal, tá, e, aqui nós temos os Primes é contra as facções, né, então ali, em Anne, tá fazendo a missão em Void Anne, tá, lembra, Void Anne, tá, então você vai ter aqui, ó, tá vendo, ó, a gente tem contra Grinir, né, e contra Corpus, e contra os Corrompidos, não tem com Infestado, com Infestado assim, Infestado já mata só, ele se mata sozinho, beleza, então essa foi a build, ah, poderia trocar postura pra uma outra postura aqui, tá, postura, ah, postura, ah, postura, ah, entrelaçando chutes e cortes giratórios, não sei se é bacaninha essa aqui, tá, mas eu achei legal essa postura aqui, show, foi bastante forma, tudo bem, mas ela tá eficiente, beleza, vamos lá, você pode deixar também aqui, deixa a Naramon, tá, que é uma escola, pra o seu combo não zerar, tá vendo, deixa o nosso combo cair 5x5, tá, com Power Spike, Naramon, Power Spike, tá, tem pós bolinha aqui, gente, pra poder, o combo tá ficando ali, bem efetivo, ah, que tem essa também aqui, a Cyclone, ó, eu nem vou mostrar, eu vou mostrar a Cyclone, mas eu nem joguei com ela, tá, gente, tá com radiação e viral, quem quiser depois fazer uma buildzinha, eu tô fazendo as minhas armas, tênis, tudo com radiação e viral, magnetismo, radiação, tal, essas coisas, beleza, ah, aqui, aí vem a Provo Cessna, eu não mexi muito nessa build, deixei ela como tava antigamente, tá, eu deixei aqui pro Kong, até tem, gente, tá, como você montar aqui, os modos galvanizados, mas, confesso que, como é o Kong que vai tá batendo lá, eu acho que a única coisa que teria aqui, ó, seria esse, ó, só que, aí, eu tiraria aqui, ele aí é dano, tá vendo, ó, tá, então eu não quis mexer muito aqui, não, tá, deixei aqui, por enquanto, eu não sei se vai ter muita diferença aqui, mas aqui, por enquanto, se for legalzinho, tá aqui, aqui também, esse modzinho, ó, é o matar, né, 30% de dano do anti-puff, aí, eu espero que se acumule isso na mão do nosso acólito, né, é, mas tá matando bem, você viu que o bichão lá, sozinho, sentando o rei, bom, agora vamos pra nossa buildzinha, tá, vou mostrar aqui umas coisas que eu posso fazer na build, vamos lá, eu coloquei a habilidade 3 do Seragot nele, certo, por quê? Olha aqui, bem aqui no cantinho, ó, lentidão, 95, ó, 95, certo, e o máximo que tem é 95, se eu tirar isso aqui, ó, lá, 94, ali embaixo, 94%, ó, tá, o que acontece, por causa de 1%, tá, esses dois mods aqui, dá pra brincar sem eles, certo, dá pra brincar sem eles, porque aqui, ó, o nosso Gloom, vai estar com 94%, esse 1% não vai ter tanta diferença, tá, só que é o que eu fiz aqui, né, quanto mais vida eu deixar aqui em cima, tá vendo, ó, mais armadura tiver aqui, ó, certo, mais resistente vai ficar o meu, o meu, o Pong, porque acontece, tem hora que o acólito tira o nosso tono de energia, zero nossa energia, isso que é o complicado, tá, aí que complica, e eu acho que isso aqui vale a pena ficar, e aqui, daria pra ter uma, uma outra, outro mod, tá, mas teria que mexer na polaridade, não sei o que dá pra fazer aqui, abrir espaço pra cá, talvez, né, talvez, talvez, tá, tá, ó, beleza, pega um pouquinho de força, aqui, ó, presta atenção aqui, ó, aí que vem a nossa, deixa eu deixar aqui o vídeo direitinho, tá, só que aqui é o seguinte, né, o máximo, vou deixar o 95, que é o máximo, tá vendo, ó, roubo de vida ali embaixo, 14%, né, se eu tirar aqui, ó, ele perde um pouquinho de vida ali, ó, 13%, 1% máximo, tá, vamos tacar aqui, ó, show, aí o nosso Kong, tá, eu vou estar usando o que, eu aperto 1, tá, pra ter nossa cópia lá, tá, uso 3, se precisar usar o 4, também é interessante, tá, deixa eu deixar aqui, ó, eu nem usei o 4 ali, tá, mas se quiser buildar, iron safe, tá, aqui tá build do Kong, que eu fiz, beleza, viralzinho, bonitinho lá, funciona, bate bem, tá, aqui, acho que não dá pra usar modos de facção, deixa eu ver se dá pra usar, pode usar modos de facção também, gente, aqui, ó, se quiser, tá trocando, né, nós estamos com o que, estamos com 1, 2, 3, 3, é, aqui, dá pra pensar, como não usei ela, mas dá pra montar uma build legal pra isso aqui, viu, gente, dá pra usar também, você pode também ter, até quiser colocar lá, o mod, lembrando que você tem que ficar sempre trocando, tá, gente, você vem aqui, troca, tá, você não vai jogar, tem que trocar, beleza, e o que dá pra fazer aqui no Kong também, que ficaria legal, se você não quiser usar esse mod aqui, ó, o Ronin Guard, que interessante você usar também nessa build, porque tem hora que você fica muito tempo lá, o Ronin Guard, vai ter um anciente que vai roubar sua energia, vai colocar status, tá, aqui também, aqui é uma alteraçãozinha que ficaria legal, ó, tá vendo, ó, também interessante, ó, tá, eu perco mão de 1%, da lentidão, perco, vai fazer diferença lá na hora, muito pouco, tá, eu acho que aqui, ó, seria até interessante, ó, beleza, tá, só que aqui, eu vou ver se eu vou mudar um pouquinho aqui, ó, múltiplo valor de vida aí embaixo, 5.38, se eu pôr aqui em cima, também, 5.86, é, dá mais vida pro nosso, pra nossa cópia, pro nosso Kong, tá, beleza, vou deixar aqui sim, mas essa é uma alteraçãozinha que daria pra fazer, ó, tá, se quiser, ter, ficar com mais, fica a vida, tá, isso aqui, gente, você aperta o shift, ele vai fazer uma rolagem, o personagem, e ele fica o que, ó, ao se esquivar, né, que é o shift, se esquiva-se, durante 3 segundos você fica imune, e tira o status, é uma boa, tá, é uma boa, tá, eu acho que, que seria mais eficiente, essa daqui, beleza, eu acho que seria uma boa interessante aqui, pede 1%, pede, mas aqui 1%, é que o cara no máximo é tão interessante, né, mas aí, vai ao seu critério, tá, você pode pensar, aqui, tá bom, os arcanes, tá vendo, eu joguei o Enejais aqui, dá pra fazer 100 ali, acho que, dá, 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 se você tiver vai ajudar bastante, tá, porque eu joguei um Flow aqui, o que acontece, o Gloom aqui, ó, ele consome um pouco de energia, tá vendo, tempo em tempo, tá vendo, ativo, ele vai consumindo, por isso que eu ganhei o Fleet, tá vendo, não se preocupou com duração, joguei o Adaptation aqui, o Flowzinho, né, pra eu estar combando aqui, junto com Enejais, e aí tá aqui o Intensify, tá, porque aqui, ó, aí vem aquela parte de força, né, quanto menos força, tá vendo, menos os bichos ficam mais lentos, né, então se eu tirar a força aqui, tá vendo, cai um pouquinho, tá vendo, se eu tirar isso aqui também tudo, ó, tá vendo, 40% de lentidão, é pouco, tá, então a gente taca aqui, pra ter o nosso efeito Matrix nele, show de bola, então fica aqui a nossa, nossa dica, quem quiser um pouquinho mais de força, tira aqui, não vai ter tanta diferença, joga o Rony Guard, você vai estar se esquivando lá, ficando meio que imortal, durante 3 segundos, rola gente, mas eu vou jogar aqui, o máximo, e o Fúria, eu deixei aqui, tá vendo, pra nossa arma, elezinho, no acento crítico, 60% de chance, de mais 180% de dano, vou botar essa, 60% de chance, de 180% de dano, a corpo a corpo, as armas brancas, tá, e temos aqui também, o Steel Charge, que aumenta o alto dano, e o Power aqui, Drift, eu deixei, pra poder, dar força aqui, beleza, se você, quiser tirar, hum, vai tirar também gente, ó, legal, mais uma alteraçãozinha aqui, porque aqui, ó, aí vale a pena, se deixar, o tipo, para gerar força aqui, hum, só que aqui, você pode colocar, uma outra coisa aqui, não sei, se poderia deixar, até o dano, sua arma, aumentar, ter mais força também, beleza, tá, mas eu acho que, dessa maneira aqui, ó, ficaria show de bola, que seria o ideal, né, aperto o Shift, pá, eu me esquivo, fico imortal, e bato, eu vou jogar, essa aqui, beleza, acho que vai ser, interessante aqui, tá, que aí você tem mais eficiência, com essa aura aqui, ó, com essa aura aqui, com essa, com, isso aqui, não se esqueço, esse negócio aqui, com nossos exílios, falou gente, delicioso, né, vem lá, aperta o Shift, bota de rolagem, tá, e nosso, o Kong, fica, boladão, tá, tá, gostando do vídeo, desculpa pela pressa aqui, lembrei, eu tenho live aí, de segunda a sexta, na Twitch, corala, dez amanhãzinha, nós estamos lá, fazendo live, e vamos testar nosso Kong, fica o show, até mais, deixa o like, tchau, deixa o like, deixa o nosso like, porque você sabe, né, se não deixar like, ai, 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 deixa o like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa o like, tchau pessoal, até mais, e deixa o like no vídeo, lembrando que, hoje, se eu não me engano, começa a nova Nightwave, não se preocupa, que você vai conseguir, se os Estados Unidos estão aí, ó, e eu estou com uma efêmena nova, essa efêmena, e onde você pegou essa efêmena, né, Eudan, essa efêmena aqui, eu peguei com o nosso, o Kong mesmo, beleza, é, bonito, né, legal, deixa o like, e eu peguei com o nosso,